Tu aumentas minha dor, nestas águas tão serenas, vai levar o meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nestas águas tão serenas, vai levar o meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Oxalana, vai sumir, lamar por lá do rio, e se ela vai magoar, já eu bem sei que tem razão. O ingrato e feriu seu meio e o coração. O inferio e o seu meio e o coração. Segura, velho e o meu amor. Passarada, fazendo a morada, começa a cantar com satisfação. Arreio o portão, cortando esta dança e a galopá. E vou escutando, o gato pegando, sabe a tendão, não sei que tem razão. Pra minha coisinha já tive que ter, e já me cansei. O quê? De tanto sofrer, nesta madrugada estarei de partilho, na terra querida, querido e vencer. A ursa sobeira, o caro do meu amor. O irmão do piano, o escurecer, a lua apagada, a cara é nossa escada. A lua molhada, desanoitecer. Eu preciso ir, saber do domínio, a vida cinta, quero viver. Morrer, quem é? Tá ruim, mas tá bom. Deixando preparado, sua parecida do tábua. Conheci uma morena, que me deixou lá matar. Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso, estou solado. Mudei meu jeito de ser, devendo pra esquecer. Se acerta, tinhas apaixonado. Se eu peito alemado, ouço, eu sinto o peito espetassado. O canto mora depressa, o meu gosto já cansado. Jamais eu esquecerei que a parecida tá voado. Deixei a minha querida, deixei a minha própria vida se senta, que eu te apaixonar. Deixei a minha querida, deixei a minha própria vida se senta, que eu te apaixonar. Xê, xê, xê!